É um marco nessa pequena trajetória da companhia que tem pouco mais de três anos porque a nossa primeira parceria com o coreógrafo de fora da cidade e que tá fazendo o primeiro trabalho fez uma residência no mês de janeiro e produziu esta montagem que fala um pouco dos tempos contemporâneos aí de como que a gente se refugia onde é que a gente busca proteção e como a gente lida com todas essas ameaças dos tempos contemporâneos. A gente iniciou com um grande sonho de pesquisar tudo que era referência da cor lilás. Já começou pelo figurino que é uma construção toda da cartela a gente começa com lilás, violeta, roxo, azul, clara para poder entrar nesse mundo violeta mesmo e a gente carregou os bailarinos todos aprisionados deles dentro de uma caverna que é toda revertida de ametista e lá dentro tudo acontece em busca dessa liberdade, dessa seita, grande seita espiritual da libertação, da proteção. Eu sempre fui muito fã da cor lilás. Eu tive a oportunidade de ir numa exposição no CCBB que era todo de ametista. Eu fiquei olhando para aquilo e pensei como eu ia transformar aquelas pedras todas em corpos, botar os corpos dançando. E foi incrível porque a gente foi fazendo exercícios de criação, jogando para os bailarinos e os bailarinos foram dando um pouco deles. Além disso, eles são muito meus amigos. A gente tem a mesma idade, a gente pensa igual, a gente conversa igual, a gente vai para os caminhos. A gente está vivendo esse mundo agora juntos. E a gente tenta trazer tudo o que está acontecendo no mundo atual para dentro dessa construção do bailarino. Bom, esperamos todos e todas então no dia 19, agora quinta-feira, às 21h, que a gente vai horas no Teatro São Pedro pra entrar com a gente nesta caverna e a gente poder curtir junto uma dança de muita qualidade, de profissionalismo os ingressos já estão à vendas online ou na bilheteria do Teatro São Pedro E aí gente, vem todo mundo ver a caverna quinta-feira no Teatro São Pedro Música